No norte do Brasil, a preocupação ainda é com a seca. No Amazonas, são mais de 500 mil pessoas afetadas de alguma forma pela estiagem. Vitor Litaif. Mais de meio milhão de amazonenses são afetados pela estiagem severa na região. Os números foram atualizados no balanço mais recente da defesa civil. Em Manaus, o nível do Rio Negro chegou a cota de 13 metros e 92 centímetros, a menos de 1 metro e 22, da menor cota da história registrada em 2023, de 12 metros e 70 centímetros. O Rio Madeira, em Porto Velho, cotou 25 centímetros na terça-feira, uma mínima nunca observada desde 1967. A seca já deixa comunidades ribeirinhas e indígenas da Amazônia isoladas e a população já enfrenta a escassez de água, alimentos e medicamentos, conforme denunciou ontem a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari. Em Goiás, um novo incêndio voltou a fechar a Chapada dos Veadeiros para visitas. Mais de 60 brigadistas e voluntários atuam no combate às chamas. Fala, Rosane Kotowski. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade informou que não há previsão para a retomada de visitação e atividades dentro do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros por causa de mais um incêndio próximo à Vila de São Jorge. Os visitantes que estavam no local foram retirados pela equipe da concessionária responsável pelo parque em segurança. Mais de 60 brigadistas do ICMBio, além de voluntários, trabalham nas ações de combate ao fogo. Este é o quarto incêndio registrado no local desde o início deste mês. O primeiro devastou uma área de cerca de 10 mil hectares.